E atenção porque começa agora a patrulha do consumidor e hoje o Celso Russomano vai defender os direitos de um casal que comprou móveis planejados para a cozinha e para o quarto em julho desse ano. O problema é que até agora foi entregue apenas metade da cozinha e os móveis nem foram montados ainda. Preste atenção! Casa pronta, novinha em folha. É hora de escolher os móveis. Colocar no lugar toda a bagunça. Arrumar as roupas da família. É por isso que muita gente investe em armários. Na cozinha, na sala, nos quartos. Na hora da escolha, o que não falta é opção, cor e preço. Fica difícil diante de tantos modelos. Os móveis planejados estão na lista dos mais procurados e o interesse se justifica. São móveis sob medida. Tem prazo de entrega e garantia da fábrica. O crescimento do crédito, alinhado à grande oferta de imóveis no mercado, contribuíram para o aquecimento das vendas de imóveis planejados. O problema é que muitas empresas não conseguem cumprir os prazos de entrega com a qualidade esperada. Resultado? Os consumidores insatisfeitos reclamaram. Em 2010, o PROCON registrou que os problemas com móveis planejados estavam em segundo lugar na lista de denúncias, ficando atrás somente da telefonia. No ano seguinte, os consumidores continuaram reclamando. No PROCON, o setor de imóveis, eletrônicos e vestuário registrou 37% das denúncias feitas. Mais de 11 mil reclamações. Em seguida, foram os problemas no setor financeiro, com 28% das queixas e os serviços essenciais, como água e luz, com 17% das denúncias. O tema de hoje do Patrulha do Consumidor é o atraso na entrega dos armários planejados, com o Celso Russomano. Boa tarde, Brito. Boa tarde, Ana. Nós estamos aqui no Parque São Lucas, zona leste da cidade de São Paulo, para falar com esse casal que está nos aguardando aqui. Como vai, Afonso? Tudo bem? Oi, Celso. Oi, Vilma. Como vai? Tudo bem? Tudo. Mais ou menos? Mais ou menos. Vocês pediram socorro para a Patrulha do Consumidor. Por que, me conta? Bom, meu querido, é o seguinte, nós fizemos uma compra numa loja de imóvel planejado, nós fomos lá porque a gente viu New Casa, New Móveis, a New Móveis, e como eu já conheço a marca, eu sei que é da Unicasa, é uma coisa muito boa, é produto de qualidade, como a gente quer fazer uma coisa para a vida toda, então nós fomos atrás disso aí. Entretanto, o que acontece? Houve alguns problemas. Para os problemas daqueles que a promessa de entrega tem data, mas o cumprimento dessa promessa não tem data. Não tem data, isso aí não tem data. Há quanto tempo vocês estão esperando? Há quase quatro meses. Há quase quatro meses. Há quase quatro meses agora no final do mês. Vocês fecharam o contrato? Fechamos. Dia 31 do sete até agora. Era para entregar com quanto tempo? Prazo de até 55 dias. Entrega mais montagem. Deixa eu mostrar aqui para vocês, em casa, inclusive, eles têm um contrato aqui, está aqui o contrato firmado com a empresa La Casa Planejados, o contrato está aqui. Uma declaração da empresa dizendo, autorizado New Móveis Modulados, dizendo que eles iam fazer a entrega, não cumpriram. Vocês procuraram o Procon, o Procon intimou eles que cumprissem a oferta, ou seja, cumprissem a promessa, não cumpriram. Também não cumpriram. Vamos andando aqui, vamos contando a história, moral da história. Vocês estão cansados de esperar, tentando resolver o problema. Na realidade é a seguinte, eles entregaram, conforme está colocado aí, era para ser entregue até de 25... Eles entregaram uma parte dos móveis? Uma parte muito pequena. O quê? Da cozinha. Porque assim, são três... Enquanto nós vamos falando, nós vamos vendo imagens que nós gravamos na casa de vocês, dos móveis da cozinha. Falta o quê? Falta dois guarda-roupas. Dois guarda-roupas, e na cozinha? Na cozinha, na realidade, eles só montaram o quadrado, não tem porta, não tem puxador, então quer dizer, fica uma coisa... Foi entregue parcial, foi uma entrega picada. Ou seja, não corresponde àquilo que a gente esperava, porque a gente esperava uma firma de nome, que tem móveis de qualidade, e de repente você recebe picado. O montador foi... Eu perdi dia de serviço por isso, porque você vai ficar lá guardando o montador para fazer o serviço. Rapaz, chegou, começou a... Abriu, 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 começou a montar, não dá para montar porque faltava o fundo. Aí liga para a loja, não, está indo entregar. Aí chega no outro dia, entrega o fundo da loja. Cadê o restante? O fundo do armário? O fundo do armário. E não entrega o resto? Não entregou o resto, quer dizer, fica uma coisa complicada. Se pelo menos tivesse entregado uma coisa, montado e feito, você fala, não, está sendo feito. Mas não está sendo feito nada, vai ficar com o montador dentro da minha casa o tempo todo. O cara olhando para a minha cara e olhando para a cara dele, e serviço que é bom ou nada, isso é complicado. A legislação diz que numa situação como essa, o consumidor tem direito de rescindir o contrato e pedir de volta o valor antecipado, monetariamente atualizado, ou se não cumprido, eles têm o direito de obrigar, ou seja, de exigir o cumprimento forçado da obrigação. Vamos até lá, ver se a gente resolve o problema. Nós estamos chegando agora na Rua do Oratório, o jornaleste da cidade de São Paulo, como eu falei anteriormente, e logo ali na frente fica a Niu Móveis Modulados, Móveis Planejados. Foi aqui nessa loja que vocês vieram e se interessaram pelo produto justamente porque é um nome sério, né? O nome Niu, é uma marca muito boa. A gente acreditou e confiou agora. Estamos com esse problema, estamos com esse abacaxi. Agora, quando vocês vêm aí falar com eles, vocês atendem bem vocês? Como é que funciona? Não, são pessoas maravilhosas, atendem muito bem, são muito educados, só que não resolve o problema. Não resolve, né? Não resolve, é isso que a gente quer, a gente quer resolver, é que resolva o problema. Eu queria imaginar como é que é ficar 3, 4, 5 meses esperando, vamos atravessar a rua? Esperando, esperando pra conseguir colocar as coisas dentro do guarda-roupa. Isso, exatamente, a gente fica com as coisas todas bagunçadas, a casa tá um inferno, então quer dizer, tá tudo... Fica tudo bagunçado, é complicado. É aqui, né? Isso. Dá licença. Gentileza, a pessoa responsável aqui pra atender a gente? Por gentileza. Com essa graça? Tudo bem, Silas? Tudo em ordem? Silas, você é o quê? Gerente? Sim. Você conhece o casal, Silas? Eu sou a filha. Ah, conheço. Conheço, sim. Sabe o que tá acontecendo? Sei, sim. O que tá acontecendo? Tem um produto que está pronto, precisa ser montado. Tem um produto pronto? Tá pronto? Não, não tá pronto. Tá, porque a entrega, o que tem na minha casa são pequenos, são partes. Não é uma coisa que entregou, é uma parte de cozinha e parte de guarda-roupa. É só isso. É assim, o pessoal aqui é muito atencioso e tal, mas só que não resolve. E eu quero que resolva, eu quero que chegar na minha casa, poder chegar, colocar minha roupa no cabide, poder guardar as coisas dela, poder arrumar a cozinha dela, que tá uma bagunça total. É isso que a gente quer. Sabe quanto tempo eles estão esperando? Sei. Quanto tempo? Se não me engano, dois meses, né? Vai fazer quatro meses. A compra foi feita dia 31 do sete e a gente já tem quase quatro meses. O que que tá acontecendo? Foi passado um prazo de 60 dias pra entrega, 55 dias pra entrega, a contar da assinatura do projeto. Isso venceu em setembro, isso venceu dia 25 de setembro, essa data que você tá colocando. Ok. Foi colocado pra eles, a gente colocou o material pra eles, o caminhão chegou posterior ao horário do condomínio. Então o que que a gente teve que fazer? Deixou o material no fundo da loja. Tá aqui o material? Estava aqui. E a dona Vilma... Se a gente tivesse, você podia mostrar pra gente? Sim. Estava aqui, a dona Vilma viu e o... Estava aqui? Estava aqui. É, tinha algumas peças lá no fundo, tá? Só que isso foi bem depois que a gente notificou o PROCON e não tinha mais interesse porque assim a gente sofreu um transtorno tão grande de danos morais, de, sabe, de tempo, de tudo que a gente perdeu a confiança. Então, a gente não tem mais condições de trabalhar com eles, né? Que quando você dá um prazo, você justifica, você liga, você dá uma atenção pro cliente, é diferente, né? Mas simplesmente o cliente fica lá abandonado, né? É a gente que tem que vir aqui procurar saber o que tá acontecendo, como se a gente estivesse pedindo um favor, né? A gente já pagou, já fez... Quanto vocês pagaram? Pagamos 5.800 já à vista. 5.800. Vamos ver o que diz a lei? Segura aqui. Só pra gente ter conhecimento da lei. Está no artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. Olha aqui, vamos lá. Ó. O que vocês querem? A gente quer devolução do dinheiro, pra poder fazer os móveis em outro lugar e colocar ordem na casa da gente, né? Porque nessas condições não dá. E agora vai chegar Natal, fim de ano, a gente vai ficar assim amarrado até janeiro, fevereiro, porque a gente não vai conseguir concluir isso. Como é que tá as roupas de vocês? Ah, tá tudo colocado em caixa, caixote. Você perdeu? A gente tem o produto pronto. Eu troquei alguns e-mails com a dona Vilma, já falando que esse produto está pronto, aguardando apenas a montagem. O produto está pronto. Mas está pronto, mas não foi entregue na casa dela? Sim, mas porque ela não nos autorizou. Ela pediu pra que nós nos retirássemos da obra. Em um dia, eu não consigo fazer a montagem de três ambientes planejados. Não dá. O móvel convencional, que é só montar as caixas e soltar ele no ambiente, até dê. Mas o planejado não, porque eu vou montar a caixa, eu vou fazer fechamento superior, fechamento lateral e isso demanda um tempo. A gente pede dois dias por ambiente. No segundo dia de obra, ela pediu pra que nós nos retirássemos da residência. Ou seja, então ela nos travou de... Pera só um pouquinho, não, pera só um pouquinho, Silas. O que acontece é o seguinte, você se prontificou, você inclusive mandou, fez por escrito, tá certo? Dizendo por que tinha atrasado a entrega. Ótimo, perfeito. Deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui. Após a declaração. Declaramos para os devidos fins, conforme entendimento telefônico entre a senhora Vilma e a senhora Silas. Nós vimos por meio dessa informar que na segunda-feira, dia 8 de outubro de 2012, será realizada a entrega na terça-feira, dia 9 de outubro de 2012, inicializará a montagem dos móveis. Foi cumprido esse prazo, Celso. Foi cumprido o prazo? Não, o prazo o senhor pediu pra nos retirar, por favor. Por que que eu pedi? O que acontece? No dia 8, você foi lá e entregou. Ótimo, eu não sei, eu não sei. Não pode chegar um pouco mais pra não prejudicar a porta? Pode, sem problema nenhum. Podemos entrar. Fica a seu critério aqui. A gente tentar resolver o problema da melhor maneira possível, né? A ideia é exatamente essa. Tentar solucionar o problema. Eu quero resolver. Você tava me dizendo que não aceitou a montagem, por quê? Não, a questão da montagem que acontece. No dia 8, foi entregue o material. Só que assim, eu não vou abrir material nenhum. Eu achei pouco material. Mas tudo bem, ele entregou. No dia seguinte foi o montador. Eu perdi dia de serviço, dia 9. O montador foi lá, começou a montar, mas não tinha fundo. Não tinha... O fundo dos armários? Não tinha fundo do armário. O montador não tinha parafuso. Eu tive que ir com ele comprar. Você comprou do teu bolso? Comprei, comprei do meu bolso. Tá lá até agora, o saquinho de parafuso. O cara não tinha parafuso. Ele não tinha plantado. Ele não tinha como fazer, como montar o móvel. Porque só tinha, eu mesmo, só tinha o projeto inicial. O desenho. O projeto final não foi entregue pra mim. E teria que ter sido entregue. O projeto final não foi. O montador não tinha como montar, porque ele não sabia como era. Eu falei, ó. Ele começou a montar pelo projeto inicial. Eu falei, ó. É mais ou menos isso aqui. Quando ele começou a montar, viu que não dava pra acabar. Ele falou, não. Amanhã provavelmente eles entregam. Foi quando eu liguei pra você. Não sei se você lembra disso, Silas. Eu liguei pra você e falei, tá aqui não. Amanhã nós vamos entregar o restante. Perfeito. Chega no dia seguinte, dia 10. Mais um dia de serviço que eu perdi. Nós vamos lá. Vamos lá. Tô aguardando. Chegou o montador, ele chegou lá. Bom, e o material? Não chegou ainda. Então vamos esperar. Sem problema nenhum. Vê o que você pode fazer. Ele foi, começou a mexer numa coisa e outra. 11 horas da manhã, o rapaz foi lá e me levou o fundo do armário. Ela já tava em casa. Ela tinha chegado do serviço. Levou o fundo do armário. E o restante? Não tem. Se você for lá agora, ou olhar o que tá montado lá agora, você vê que não dá uma cozinha. Inclusive, temos imagens que estão sendo colocadas no ar, de que a cozinha não tem puxadores, não tem uma série de coisas. Não tem uma série de coisas. Sabe? Então é assim, a questão era, quando chegou num limite de paciência, num limite de exaustão, o que a gente fala é isso. O limite de exaustão. Você ligou pra mim e falou, tô tentando resolver o seu problema. Eu falei, mas não é tentar, é resolver. Se entende? Então o que acontece? Quando chegou no limite de exaustão, eu falei, não, chega, não vai mais. Porque o cara não tinha ferramenta pra trabalhar. O cara não tinha equipamento pra poder instalar. Eu fui atrás de escada, coloquei escada. Tudo que precisava, deixei o área livre pra montar. Mas ele não tem como montar porque ele não tinha material. Então é isso que deixa, que faz com que a gente sinta uma revolta muito grande. Porque você vai, você perde de serviço. Porque na época da entrega, eu ainda falei, inclusive, com o Marconi. Na época que tava prevista a entrega, eu tirei. Eu tinha banco de horas do meu serviço, eu tirei banco de horas pra ficar esperando a entrega. Eu até acho que você é muito paciente. Vocês são muito pacientes. Agora, Silas, você viu a situação. Como é que resolve o problema? Você tem as peças? Eu tenho as peças, a gente só precisa resolver. Só montar. Eu pedi autorização por e-mail pra dona Vilma e ela não me deu autorização pra montar. Então é ótimo. Eles não estão querendo mais as peças, não é isso? É isso. Até direito deles você viu a lei. Eu compreendo. Só que assim, são dois transtornos. O transtorno maior seria a dona Vilma e o seu esposo ficar sem o móvel que está pronto. Eu preciso do seu ok, dona Vilma, pra chegar lá, agendar uma data que eu tenha uma disponibilidade de agenda junto às nossas equipes de montagem e na sua residência, efetuar a montagem e a senhora ficar contente com o produto que a senhora adquiriu. Eu só preciso do seu ok. Eu pedi esse ok por e-mail várias vezes. Pois é, mas diante do que está acontecendo, você sabe, você conhece a história do copo de água? Sabe por que a última gota transborda? É porque não tem mais espaço. Então as pessoas quando chegam no limite... Mas a história não se cabe nesse caso. Tem limite, né? Não se cabe nesse caso. Por quê? Por quê? Porque o copo não chegou a transbordar. É porque ele não está lá em casa, né, pra ver a situação que está lá. Se o senhor me... De trabalho perdido, meu amigo, pra mim, pra gente poder pagar... Os meus seis dias, o senhor poderia falar, Silas, você não cumpriu a sua palavra. Silas, vamos fazer um negócio. Segundo dia do trabalho, o senhor me suspendeu as atividades. Mas por que não ia fazer mais nada? Porque não tinha mais nada. Ele está dizendo que não tinha material. Tinha material lá? Tinha material lá. Lá? Tinha material lá. Se tiver lá, se tivesse lá, a gente teria visto. A gente foi lá e não viu. Tinha material lá e tinha material aqui na loja pra... Espera aí. Lá não tem o material suficiente pra montar. Entendeu? Eu não pude pegar o material e concluir a entrega. Ok. Lá não tinha o material suficiente pra montar. Agora, vamos fazer um negócio, Silas? Vocês, se a gente acompanhar... Se a gente acompanhar, dá pra dar um voto de confiança pra ele? Tá difícil. Tá difícil. Eu me comprometo... Olha, olha a responsabilidade que eu tô assumindo, Silas. Eu me comprometo a acompanhar e fazer com que você prove que a empresa é uma empresa séria e que a gente não vai ter problema. Bacana. Ok? Isso que a gente precisa. Qual é a data que você... Vocês aceitam? É, a gente pode... Eu acompanho. Eu me comprometo em acompanhar. Vamos lá. Então, vamos tentar mais uma vez. Mais uma vez. Porque se não der, você sabe que existe crime também. Existem outras responsabilidades além dessas responsabilidades civis. Então, vamos tentar agora solucionar da melhor maneira possível e mostrar que a empresa é uma empresa séria. Claro, é só isso que a gente precisa. Tirar todo esse mal-entendido da frente e eu provar pra vocês, honrar minha palavra junto a vocês. Bom, eu quero saber se vocês aceitam quando é que você vai fazer a montagem. Que dia? Eu posso consultar minha agenda de montadores e já te dar uma resposta? Pode, pode, pode sim. A gente aguarda. Pode sim. É importante dizer e mostrar pra você que está nos assistindo em casa que o não cumprimento da oferta caracteriza crime. Então, olha o que diz o Código de Defesa do Consumidor no artigo 66. Olha aqui. Fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço, garantia de produtos e serviços, pena, detenção de três meses a um ano. Então, se ele fizer uma afirmação de que ele vai entregar, ele tem que cumprir, se não caracteriza o crime de afirmação falsa ou enganosa. Então, a gente vai esperar que o cumprimento seja feito pra que a gente não tome outras providências na esfera criminal, na esfera penal. Sim, é. Na realidade, assim, o objetivo final sempre foi esse, que a gente tivesse o nosso produto, que a gente tivesse tudo aquilo que foi comprado, sem ter que apelar pra área, pra esfera judicial, que a gente sabe que é morosa, é complicada e vai nos dar mais dor de cabeça. Além de tudo, ainda vai nos dar mais um gasto. Então, se por acaso a empresa resolver porque nós viemos aqui, por conta da Nil, se for realmente entregue com a qualidade, com tudo aquilo, se for montado tudo de acordo, podemos dizer que foi satisfatório. Agora, se não for, se não tiver a mesma qualidade, se não cumprir novamente com a palavra, se não terminar a montagem disso aí, aí infelizmente a gente vai ter que... Tomar outras providências. Com outras providências, tomar outros rumos. Vamos aguardar agora que a gente vai ver se resolve o problema. Vamos aguardar a agenda pra ver se a gente resolve o problema. Conseguiu, Silas? Eu vou confiar na tua palavra e vou acompanhar junto com vocês. É que a gente tem compromisso nesse dia. Qual dia? De 13 a 16 a gente não vai estar aqui em São Paulo. Não, não vamos estar. Não pode ser um pouco antes, um pouco depois? Pode ser um pouco depois? Pode ser depois. Eles querem? Pode ser. Na semana seguinte? Pode ser na semana? Pode, pode ser. Pode ser. Na semana seguinte, qual que é? Semana do dia 17 até 22. Pode ser? Pode ser, pode ser. Sem problema. E eu acompanho? A patrulha do consumidor acompanha? Tranquilo com relação a isso. Tá bom? Aí eu fico tranquilo. Ok, Silas, confiamos na tua palavra e depois eu volto pra mostrar que você entregou. Bacana. Tá bom? Tá bom assim? Tá legal. Tá bom assim pra empresa? Tá legal. Tá bom pra vocês? Tá, tá bom. Provisoriamente? Provisoriamente tá bom, vamos esperar concluir tudo. Quando concluir, a gente vai ter certeza que vai estar tudo em ordem. E tem uma parte da cozinha que não corresponde ao projeto. Precisa só confirmar também, né? Bom, ele vai aceitar tudo direitinho, não vai? Vou entregar dentro do combinado, dentro do projeto, dentro dos conformes. Tá bom? Tá certo. Provisoriamente, estando bom pra mais as partes, Celso Russomano na Patrulha do Consumidor. É com você, Brito. É com você, Ana.